As vezes o pessoal nos pede para mostrar um pouquinho dos bastidores de como são feitos os vídeos aqui no Adrenaline. Então eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa estrutura quando nós preparamos os vídeos de gameplay. Para capturar as imagens do game que nós estamos jogando em cada plataforma, nós temos uma plaquinha de captura específica. Aqui nós estamos usando o Gato Gaming HD60, ela é uma placa que consegue capturar resolução Full HD a 60 quadros por segundo. E o funcionamento dela é bem simples, ela quase some aqui atrás da TV, a gente quase esquece que ela existe. Ela tem uma entrada HDMI onde a gente coloca seja lá o que for que a gente está usando, se é o computador, se é o Wii, se é o Playstation 4, até o PC baratinho às vezes é conectado aqui. E temos uma saída micro USB, essa vai para o computador. E aí pode ser o mesmo computador do gameplay, se você estiver jogando no PC, ou no nosso caso nós temos um computador que ele é dedicado só a fazer a captura dos gameplays. E a vantagem de nós usarmos essa, é o Gato HD60, que ela tem uma saída HDMI também. Então o que acontece, eu coloco aqui o computador e eu consigo ter uma saída para mandar para a TV. Então a gente tem também aí a possibilidade de pôr numa tela, não precisa pôr no mesmo computador da captura. Então a gente consegue jogar aqui na TV, tudo tranquilo e tem um computador lá recebendo todas as imagens. Nós também às vezes usamos uma outra plaquinha aqui, a da Avermedia, que essa aqui é Extreme Cap U3. A diferença dela principal é que ela precisa de uma conexão USB 3.0, então a vantagem da HD60 ali, da Elgato, que a gente liga até numa porta USB 2.0 e não tem problema. E também que ela só tem entrada HDMI. Então o que acontece é que nós ligamos o nosso videogame, nosso computador aqui e a gente precisa ver as imagens no computador. Então ela tem essa desvantagem em relação ao Gato HD60, então a gente tem usado mais o modelo da Elgato, mas essa aqui também, não raro, a gente usa esse carinha aqui para fazer a captura dos nossos gameplays. Já que ela também faz 1080p e 60 frames, que é o que a gente costuma subir vídeos aí no YouTube. A gente não grava no mesmo PC que a gente joga e até seria possível, mas como a gente não quer correr riscos e gosta de centralizar bem onde é feita as capturas, nós temos um outro computador bem mais compacto que fica responsável só pela captura dos vídeos. Então o que acontece, nós temos a entrada que vem aqui do próprio PC ou do videogame, sendo capturado ali com Elgato, mas a gente usa uma outra plaquinha de captura, que é essa aqui da Avermedia, que é a Live Gaming HD. A gente usa ela para capturar uma outra fonte, porque quando a gente está fazendo gameplay, a gente também tem uma câmera virada para a gente. Se você faz o gameplay em casa, você pode usar uma webcam que vai funcionar tranquilo, mas como nós usamos aí umas câmeras mais profissas, nós ligamos aí elas nessa plaquinha de captura aqui. E aí o computador fica responsável pela captura das duas fontes e aí nós usamos alguns softwares. O Elgato a gente usa o próprio Game Capture HD, que vem junto com a própria placa de captura. É bem tranquilo o ajuste, você pode configurar com a resolução que vai trabalhar e tudo mais. E na hora da transmissão a gente faz outra coisa. A gente tem aqui o Batman capturando aí umas telas que a gente vai fazer um artigo sobre FreeSync. Vamos pegar umas imagens daqui. E na hora de fazer a transmissão a gente usa outro software. A gente costuma usar por aqui o Open Broadcast Software, ou também o pessoal chama de OBS. Que é um software bem leve, bem prático. É de código aberto, não tem lá muita complicação e faz o streaming muito bem. Então é com esse cara aqui que a gente quando faz as transmissões ao vivo, usa ele aqui. Bom pessoal, esse aqui é o equipamento que a gente usa aqui para fazer os nossos vídeos de gameplay. Ou capturar aí as telas, seja lá o que for que a gente inventa de gravar aqui. E agora eu vou lá capturar, tentar capturar alguns tearings aí para um artigo que a gente vai fazer em breve. E galera, não deixe de assinar o canal para ficar de olho quando sair esse vídeo aqui que eu estou falando e todos os outros, mostrando tanto sobre games quanto tecnologia. Um abraço! O nosso problema começa com um componente que fica entre esses dois caras, que se chama Scaler. É uma peça que pega a imagem que a placa de vídeo gerou e redimensiona para ocupar a tela aqui do lado. Ele faz esse meio de campo e impede que a placa de vídeo converse diretamente com o monitor. Quando os ritmos do monitor e da placa de vídeo se desencontram, acontece um efeito bem conhecido. O tearing, ou imagem partida... É uma peça que fica entre esses dois caras.